A proposta feita na disciplina de projeto digital foi de aprimorar um evento que acontece no Domingo de um Cidadão. Entre os tantos eventos propostos, acabou sendo de beber com os amigos na praça atrelado a este grupo. Fora dado um passo atrás e observado as situações que ocorrem na hora de beber com os amigos na praça, entre as quais a mais intrigante for esta que segue. Bernardo quer reencontrar seus amigos de infância, mas não consegue encontrar um lugar que se adeque a todos os gostos e desgostos de seus amigos. João não toma cerveja industrializada e a distância deixa os dois longe de Henrique e José. A dificuldade na procura de lugares para sair com os amigos não atinge apenas a Bernardo. Em uma pesquisa realizada, na qual se perguntava qual a maior dificuldade encontrada ao se organizar uma saída com os amigos, a grande maioria das pessoas respondeu à escolha do estabelecimento. Baseando-se no resultado da pesquisa, começou, assim, o desenvolvimento do projeto OutSeq. OutSeq é um projeto desenvolvido com o intuito de solucionar esse problema e aprimorar a organização e a experiência de juntar amigos em um lugar, seja ele um estabelecimento ou uma praça. OutSeq opera através de duas funções principais, sendo elas local e amigos. A função local funciona como uma criação normal de um evento, selecionando o lugar, detalhando o nome, data, horário do ocorrido, mas com funcionalidades a mais. A escolha do local indica os amigos mais propensos a gostarem de tal estabelecimento, tornando o OutSeq uma boa escolha para aqueles que estão conhecendo novas pessoas. Através da função Amigos, o OutSeq triangula a posição das casas das pessoas selecionadas, compara os gostos indicados pelo perfil de cada um e indica os estabelecimentos e locais adequados, além de sugerir a rota ideal para os convidados chegarem ao lugar. Essa função se mostra ampla por ser atrelada ao Bing Maps, possibilitando ao usuário consultar outros amigos e estabelecimentos das proximidades com o auxílio de filtros, além de poder visualizar com maior facilidade o caminho a tomar para chegar ao local. Pela integração com o Facebook, o OutSeq possibilita aos seus usuários uma maior facilidade em registrar seu perfil, com opções de privacidade, e de compará-lo com um de seus amigos, abrindo ainda mais possibilidades de conhecer aquela pessoa com a qual você pouco fala, mas que compartilha gostos similares. Para maior praticidade, o OutSeq está disponível para os estabelecimentos como um aplicativo em suas páginas do Facebook, no qual se mostra o cardápio do local, com as informações necessárias, comidas e bebidas servidas, fotos do local, além de um tour virtual para o estabelecimento, para aqueles amigos que prezam por uma boa ambientação. Na eventual não atribuição do OutSeq a um estabelecimento, sendo este muito procurado pelos usuários, uma central do aplicativo recebe essas informações da quantia de acessos e assim o contata, solicitando e auxiliando-os na criação da página, cobrando assim uma eventual taxa. O aplicativo tem uma estrutura simples e eficaz, de forma que no momento em que entrar no OutSeq, o usuário tem acesso a tudo o que precisa, criar uma nova atividade, visualizar as atuais e as passadas, e gerenciar sua conta. Todo aplicativo ficou com a cor verde, variando somente o tom, e em raras vezes o azul se mostra, indicando redirecionamento ao Facebook. A arquitetura da informação no aplicativo ficou extremamente direta, podendo selecionar a criação de um novo evento, ou rever passadas e marcadas já ao abrir o OutSeq. No submenu Novo Evento, se apresentam as duas opções já exemplificadas, Local e Amigos, que dão acesso a sugestões, aos convites e afins. A aposta ficou na redução da quantidade de ações que o usuário pode fazer em cada tela, fazendo com que fique mais simples e natural a navegação para usuários menos experientes. Os cliques a serem dados se limitam a nada mais que três possibilidades, e os usuários que já se acostumaram com as funções de slide podem usá-las onde já existe uma função clique para... A aposta na logotipo do OutSeq foi de algo moderno, com um toque old school. Afinal, o público principal que usa o aplicativo é o jovem. A escolha pela tipografia pura, sem pictogramas e afins, é atribuída à aposta no nome da marca, e não em símbolos. Ter o nome da marca sem intervenções pictóricas impere o consumidor a chamar pelo nome da marca. A integração da criação de eventos pelo OutSeq seria algo à parte, visto que o Facebook já tem um sistema de organização de eventos. No entanto, a proposta desse aplicativo consiste em justamente remodelar essa criação de eventos, traçando o perfil dos convidados, observando seus gostos e desgostos, para assim adequar a ocasião. Através da criação do protótipo, tornou-se mais claro a simplicidade das ações e a facilidade de criação do evento. A cor verde se mostrou agradável aos que tiveram contato com ela, e poucas modificações, mas de grande importância foram propostas, deixando o aplicativo assim com mais clareza em seu acesso. Idealmente, o OutSeq funcionaria integralmente atrelado ao Facebook, como uma revitalização da criação de eventos deste. No entanto, ele funciona sublimemente como terceiro à rede social. Na eventual criação de eventos pelo Facebook, o usuário terá a opção de utilizar, ou não, o OutSeq em conjunto. O uso do OutSeq simultâneo ao evento do Facebook fica restrito aos perfis de usuário, triangulação e proposta de local ideal. Mas, com o uso conjunto constante, a migração para a criação integral do evento no OutSeq seria inevitável. A intenção primordial do OutSeq é de facilitar a escolha do estabelecimento ao encontrar os amigos, o que atrai os próprios locais a criar o seu perfil no aplicativo e reforçar os seus principais atributos atrativos. À parte, o OutSeq se mostra como um ótimo método de fazer novas amizades. O OutSeq foi idealizado e prototipado pelos alunos Arthur Nogari, Annelise De Bona, Matheus Dalla e Rodrigo Micos, na disciplina de introdução ao projeto digital do curso de Design Digital da PUC Paraná, sob orientação dos professores Arthur Miteubá e Virginia Kistman. O OutSeq